É, meus amigos, que não é novidade pra ninguém que o Bloxfruits tá prestes a atualizar, tá todo mundo maluco querendo saber qualquer spoilerzinho, qualquer vazamento, qualquer coisa do Bloxfruits. E, mano, estamos ansiosos, eu estou ansioso, estou muito, muito, muito ansioso pra receber qualquer notícia do Bloxfruits. E hoje, eis que me deparo com o seguinte vídeo que eu vou tá vendo com vocês, eu não vi nada, então provavelmente esse vídeo está repleto de novidades. Estou falando do vídeo do nosso queridíssimo, adoradíssimo Axior, e, mano, ele basicamente postou um vídeo, eu só vi só essa parte aqui, então eu estou querendo ver com vocês, né, até porque, mano, o Bloxfruits, ele está quase, escuta bem, quase atualizado, é porque, tipo assim, né, se for fazer uma comparação que eu fiz, né, porque é o seguinte, vamos lá, vamos lá, nossa, ó, escuta comigo. O Bloxfruits, quando ele fez as sneak peeks pro update 17, foram 4 sneak peeks, eles postaram, demorou 4 meses pra atualizar, desde quando eles postaram a primeira sneak peek, estão falando que aqui vão ter 4 também. Então, assim, a gente já não sabe, né, o que vai acontecer, eu sei que vai ser uma atualização grande, e quando é uma atualização grande assim, eles provavelmente demoram, né, mas vamos ver o que vai acontecer. E, gente, o Axior, ele é um dos youtubers mais envolvidos, assim, com o Bloxfruits, então ele tem alguns privilégios na hora de postar algumas coisas, e eu vou tentar ajudar vocês, né, em tentar entender com o meu inglês maravilhoso, enfim. Vamos pro vídeo, deixa o like, dá uma passada lá no canal deles, se vocês querem ver o vídeo original, é, bom, hi everyone, é, welcome to, peraí que, gente, que eu tenho o costume de ver o vídeo acelerado, né, welcome back to another, bem-vinda de novo a outro vídeo. Tá, ele tá falando alguma coisa do update 17 parte 3, que ele tem algumas informações, eu acho que é isso, tá, galera, porque o meu inglês é, ó, ele falou que vai ajudar a gente nesse vídeo, ok. É, isso aí é, isso aí é verdade que ele falou, e em alguns meses atrás, é, postaram essa seguinte, essa seguinte frase no Twitter, no Twitter não, no Discord, aonde eles falaram que teria o Cake Prince True Form Final Battle, então provavelmente a, vai ter a última, Race Awakening, Transformation, pera, tá, então aquilo ali são coisas, que ainda não saíram e provavelmente vão sair, então tipo assim, é, isso já são coisas que vão vir no update da parte 3, né, que é a verdadeira forma do Cake Prince, provavelmente o Cake Prince é o Katakuri, né, que vai ser a Final Battle, que vai ser, eu não sei se vai ser pra despertar, a Doug, ou se vai ser pra alguma outra coisa, é, tipo, sei lá, um último boss, que nem eu falei há uns vídeos atrás, Race Awakening, que seria o despertar da raça, cara, quero muito saber o que é isso aí, a Doug, o despertar, o Super 1 V2, que eu tô bem empolgado, quero muito, mano, ser Super 1, nossa senhora, você vai, tipo assim, você não vai nem ver a velocidade, o cara vai bater assim, rapidão, e ainda tem outras coisas aqui, como, uma arma, que eles deixaram em segredo aqui embaixo, a espada também, que eles deixaram em segredo, mais uma fruta e mais uma interrogação, então quer dizer que vai vir mais uma fruta nessa parte 3 aí, ó, ó, incluído o Money Fruit, em 2020, o... ó, eita, isso é interessante, em 2020, o Hippie Indra postou, é, uma, tipo, uma enquete pra saber qual fruta eles é... qual seria a próxima fruta, então tipo assim, Venom, Dragon, Shadow, Soul, Leopard, Diamond e Gas, Venom já saiu, Dragon já saiu, Shadow já saiu, Soul já saiu, Diamond já saiu, só tem duas ali que não saíram, Leopard e Diamond, então se for seguir a lógica, pode ser que seja uma dessas duas, enfim, não sei, né? Será? Ok, é isso que ele tá falando, caramba, a Dragon venceu de lavada, cara, Venom quase entrou, né mano, interessante, ok, ó, a Dragon foi colocada no update 13, não teve frutas no update 14, no 15 a Venom Shadow no update 16 e Soul no update 16 e Soul no update 17. essas duas frutas não são consideradas poderosas para mim, mas eles ainda são muito fortes, eu acho que eles... é, é, é o Lucy, se eu não me engano é o Lucy que usava, que ele é lá do, do, enfim, vocês viram uma batalha aí, e olha, eu vou te dizer bem a verdade, se o, 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 o Axior tá falando isso, é, muito provável que seja, tá? O cara aí tem os contatos lá dentro do brabo. Ok. O que eu prefiro, leopardo ou gás, eu prefiro gás. E também, se você ainda está aqui, inscreva-se, like esse vídeo e deixe um comentário, 5 pessoas ganhadas recebrem qualquer fruta permanente que eles querem. A próxima informação é relacionada com o estilo de superhuman de luta de luta. God-Human, caramba! Nossa! 350, mano, eu já... O meu superhuman tá no máximo? É uma coisa que eu tenho que ver, mas a gente teria... Ranging Beasts have... Ok. Pelo menos a gente sabe que é 350 de mais 3, última habilidade, né? God-Human. Mas isso... É, eu também concordo que você tem... teria que pegar mais ou menos 400 de maestria pra poder pegar superhuman e eu acho que vai ser por volta disso. Mesmo. O bloco do editor está fazendo o vídeo de tráiler para o episódio 17, parto 3. Há muitos rios no sistema. Isso aí, gente, que vocês estão vendo é um pequeno spoilerzinho da Sneak Peek que vai vir. A Sneak Peek são tipo... não é um trailer, mas são algumas... é... vazamentos de atualizações. São tipo um mini trailer das coisas que vão vir, entendeu? É mais ou menos isso. Então, isso pode ser um lugar com um puzzle que você tem que resolver em fazer alguma coisa. Não vai mentir. Eu não posso esperar para resolver. A última coisa é que Ravender decidiu adicionar um área que efetou de dano a todos. mas são apenas as armas pesadas como o Cinder. Ah, tá. Isso daí foi uma coisa que eu também não trouxe para vocês que ele está trazendo agora. Eu achei que não seria necessário fazer um vídeo falando sobre isso, mas aqui que ele está falando basicamente são dos novos efeitos que foram mudados nas espadas, né? Foi uma coisa que eu sempre falo e repito. Essa atualização do Blocks Fruits vai colocar muito em xeque as animações. Eles vão mudar verdadeiramente o gráfico do jogo, né? Eles vão mudar muita coisa então tipo assim eles estão tentando trazer o jogo para mais bonito e aqui na parte ele fala que vai ter algum puzzle que eu também concordo com isso em relação ao Katakuri enfim, mas aqui a gente tem, né? Por exemplo, isso que vocês estão vendo é uma das animações da Bizento. Olha isso. É a animação dela, mano. Então tipo assim os caras estão mexendo aí com as paradas. Ó, segurando eu não sei o que eles padece ó a Rengoku. Finalmente, a última coisa não é tão importante mas eu ainda quero compartilhar com todos. A Dragon Talent Trainer o designer de Blocks Fruit que o designer só fez uma nova nova pode ser uma nova que foi para o update 17 part 3 Ah, tá. Esse daqui pelo que eu entendi são as frutas são os é são as skins que são que são criadas para poder fazer tipo assim os NPCs no Blocks Fruit É, é uma coisa é uma coisa é uma coisa estranha, né eles colocou teste ali e aí ele fala que é um cara musculoso e tal bom, né que tipo assim que ele tem um um pingo talvez de razão é verdade o que a gente não sabe é se realmente vai acontecer ou né se não vai eu acho muito provável porque o Axiore ele sempre tem tipo assim ele conhece os caras tá ligado ele tá ali entendeu então querendo ou não ele é uma chave muito importante para dentro do do Blocks Fruit então eu realmente acredito que isso pode realmente ser verdade e que logo talvez teremos ou a Gas ou a Leopard eu não queria que fosse nenhuma das duas porque eu não gosto de nenhuma das duas mas né pode ser que venha uma das duas o que nos resta é continuar esperando é continuar aguardando enfim vamos ver como é que vai ser o desfecho dessa história espero que logo o Blocks Fruit se atualize espero que logo venham as coisas novas e mano tô bem ansioso mas galera é isso um vídeo diferente um vídeo informativo para vocês espero que tenham gostado do vídeo não esquece de inscrever e vamos esperar esse update 17 juntos hein deixa o like tamo junto até a próxima e tchau